Difícil é viver Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz Lembrar-nos, Deus, descartando em mim A saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém me está dizendo I love you, baby E queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Quero ouvir Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda esperança Não perdi E não perdi Teu amor Eu continuo Te amando E te amar E eu quero ouvir Não vou, não vou Mais alto! Não vou, não vou Confesso que tentei Tinha que ser Saindo como alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos Teu calor Só você, amor Me entende No rádio eu escuto uma tensão Alguém está dizendo É nome dele Que eu queria tanto E nesse instante tem você Só pra te dizer Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Te ter de volta em teu amor Eu continuo Te amo Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Eu sinto falta em teu amor Eu sinto falta em teu amor Eu sinto falta em teu amor Oh Eu sinto falta em teu amor I don't know I don't know I don't know